E aí, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolores. Vamos falar de Fluminense, vamos falar sobre uma notícia interessantíssima, o Fluminense no topo. O Fluminense figura, nesse momento, entre os times que mais arrecadaram com compras e vendas de jogadores no mundo. O dado pega o período de 2015 até o período vigente de 2024 e traz em números e valores tudo o que aconteceu no Fluminense e em outros clubes pelo mundo, nesse período, quando o assunto é comprar e vender jogadores. E a gente sabe que o Fluminense é um clube formador de jogadores, então vale lembrar que o Fluminense figura nessa lista muito por conta do impulsionamento dos seus jogadores que são criados na base e também por contratar alguns jogadores com umidade muito boa para recolocar no mercado. O Fluminense tem conseguido, nos últimos anos, ter essa boa visão, essa boa leitura de mercado, principalmente aqui na América do Sul, e não à toa o Fluminense consegue figurar nessa lista. E é muito importante que o Fluminense se mantenha assim. Eu vou trazer a matéria completa para vocês lá do portal do Globo Esporte. Mas antes, peça sua inscrição aqui no Quintal Tricolor. Não esquece de deixar aquela curtida também, compartilhar o nosso conteúdo para todo mundo. E claro, lá no final do vídeo, deixe aquele comentário que é muito importante saber o que vocês estão achando dos conteúdos aqui do Quintal Tricolor, tá? Então vamos direto lá para o Globo Esporte, sem enrolar muito, tá? Com um bilhão de saldo em lista mundial. Veja, maiores negociações do Fluminense desde 2015. Estudo do Observatório do Futebol, Cies aponta clube entre os maiores saldos em transferências no período, com 1,1 bilhão. É muito dinheiro. Veja maiores compras e vendas do Fluminense na última década. O Fluminense é o vigésimo time no mundo em saldo financeiro positivo em contratações desde 2015. Segundo aponta estudo do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes. No Brasil, o Fluminense fica atrás apenas de Atlético, Paranaense e Palmeiras. E eu já falo mais especificamente sobre o motivo principal do Fluminense estar atrás desses clubes aqui, tá? Era para o Fluminense segurar melhor. Mas já a gente chega nesse ponto, vamos continuar a notícia aqui, ó. O cálculo do relatório do Observatório do Futebol é baseado na diferença entre o valor gasto em contratações e tudo que foi arrecadado em vendas de atletas, ou seja, os clubes que conseguiram ter superávit em compras e vendas no período. De acordo com o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes, o Fluminense teve saldo em contratações de 186 milhões de euros, equivalente a 1,1 bilhão de reais. Clubes com melhores saldos em contratações na última década. Aí na última década a gente vê aí que o Benfica, Ajax, RB Salzburg, Lille, Esporte, Mônaco, Porto, Braga, times de segundo escalão do futebol europeu figuram aqui porque geralmente são as portas de entrada do futebol europeu para alguns jogadores. Benfica, Porto, Esporte, Mônaco, eles contratam muitos jogadores aqui, 17, 18 anos, eles levam para lá, o cara fica uma, duas temporadas, sai para o Real Madrid, sai para o Barcelona, sai para o clube maior da Inglaterra, para o Manchester City, United, Chelsea e por aí vai. Então por isso eles figuram lá na frente. E falando de time brasileiro, temos aqui Atlético Paranaense, Palmeiras e Fluminense. O superávit em compra e venda do Fluminense se deve muito a Xerene, como eu falei. Uma das bases que mais revelam no Brasil. Na minha opinião, a melhor, tá? Após a saída de André para o Benhampton da Inglaterra, o Fluminense superou com folga o orçamento previsto em vendas para 2024, aprovado pelo Conselho Deliberativo no clube, com cerca de 227 milhões. Com pouco poder de compra, o time também precisa recorrer à oportunidade do mercado, e acaba não tendo janelas tão agressivas quanto outros concorrentes no Brasil, algo que mudou um pouco este ano. Aí vocês vão lembrar que o Fluminense investiu bastante esse ano mesmo. Com quase 50 milhões investidos nas janelas diferentes do meio do ano de 2024, Fluminense teve o mercado mais agressivo desde a saída da Unimed em 2014. Fazia muito tempo que a gente não viu o Fluminense tão agressivo no mercado e tão assertivo também, tá? E a gente vai falar dessas contratações aí já já. Com as contratações de Facundo Bernal, Kevin Senna, Inácio e Gabriel Fuentes, o Fluminense superou com muita folga os investimentos feitos no período no primeiro semestre de 2016, que era a maior janela do clube depois da saída da patrocinadora. Um cenário bem diferente dos outros anos da década, em que não atingiu nem metade deste valor. Ou seja, o Fluminense voltou a contratar. O Fluminense voltou a se colocar no mercado como um clube comprador de jogadores também, não só de buscar oportunidades no mercado para trazer jogadores que estão livres. O Fluminense buscou e contratou. Apesar do saldo positivo entre compras e vendas, o Fluminense ainda sofre com dívidas que se arrastam desde a década de 1990. E continuam subindo no último demonstrativo financeiro referente ao ano de 2023. A receita total do tricolor foi R$ 695 milhões, com o valor dividido em três categorias. Operacional, de vendas, intangível e financeiros. Aí, aqui, confira os valores das maiores vendas do Fluminense. André, por Overhampton, supera com folga o segundo colocado. R$ 22 milhões de euros totais, que pode chegar a mais do que isso, pode chegar a R$ 25 milhões. Depois do André, temos o Gerson para a Roma nesse período de R$ 15 milhões para cá, tá, rapaziada? R$ 16 milhões de euros, na época, R$ 600 milhões na cotação. Depois do Gerson, vem o Richardson, que o Fluminense foi no mercado e trouxe, mas aqui não foi tão vantajoso para o Fluminense, tá? Porque o Fluminense recebeu 50% só do valor total da venda do Richardson, porque era o que o Fluminense detinha na época. A venda do Richardson foi feita por cerca de R$ 46 milhões e o Fluminense ficou com R$ 23 milhões. Pedro, saindo para a Fiorentina, R$ 11 milhões, que o Fluminense ficou com R$ 8 milhões, que era o percentual que o Fluminense detinha na época. e seguiu com 20% dos direitos econômicos do jogador. O Fluminense teve a venda de Kaique, Luiz Henrique e Alexander como mais vantajosas do que algumas outras que foram mais caras, por exemplo. O Kaique teve 80% dos direitos econômicos vendidos ao City Futebol Grupo em 2021 por R$ 10 milhões de euros fixos, mais bônus que poderiam fazer a venda chegar a R$ 26 milhões de euros. Como as vendas de Richardson e Pedro, o Fluminense não tinha um percentual total do jogador, a venda de Kaique saiu mais lucrativa, mesmo sendo mais baixa que as outras. Luiz Henrique foi vendido ao Betis por R$ 22 milhões. O clube espanhol pagou R$ 8 milhões de euros fixos, cerca de R$ 44 milhões na época, e R$ 5 milhões de euros aproximadamente, R$ 27 milhões na época, de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos em contratos. Luiz Henrique atualmente está lá no Botafogo e as maiores contratações do Fluminense na última década. Facundo Bernal, R$ 20 milhões de euros, Teranje, R$ 14 milhões de euros, Teranje, R$ 14 milhões de reais, Inácio, R$ 12 milhões, Serna, R$ 10 milhões e Caio Paulista, R$ 9 milhões. Essas foram as contratações do Fluminense e esse é o balanço que a gente viu lá no Globo Esporte e é claro que eles trouxeram um dado estatístico de outro lugar. E a gente vê que o Fluminense está muito bem quando a gente analisa a questão de compra e venda de jogadores. Só que como eu falei, Atlético Paranaense e Palmeiras estarem à frente, eu até entendo. Só que não é... como é que eu posso dizer? Eu acho que a realidade do Fluminense poderia ser muito melhor quando a gente compara com esses dois, por exemplo. O Atlético Paranaense vendeu o Vitor Roque por uma bolada, o Palmeiras vendeu o Henrique e agora o Estevam por uma bolada, e o Fluminense com os jogadores que formam, eu acho que não é loucura dizer que o Luiz Henrique poderia ser vendido pelo valor que o Estevam acabou de ser vendido. Eu acho que não é loucura. Eu acho que a gente não está imaginando nada demais aqui. Eu acho que caso o Caio Elias saia mais à frente com o futebol que vem jogando, não é loucura a gente imaginar que seja uma venda com valores próximos do Vitor Roque, com valores próximos do Henrique. Porque o futebol que o Caio Paulista, que o Caio Elias joga hoje, se assemelha muito ao que esses caras estavam jogando no momento em que deixaram os seus clubes. Então o Fluminense tem que se colocar como um vendedor melhor no mercado. Mas o saldo ser positivo é muito importante. Só que o que me preocupa é uma coisa que na própria matéria está dizendo. O Fluminense, financeiramente, não está saudável. Mesmo tendo 1 bilhão arrecadado de 15 para cá, as dívidas do Fluminense não param de aumentar. Lógico, de 22 para 23, 23 para 24, o aumento percentual tem sido muito pouco. Mas ainda assim, o Fluminense tem saído dos anos devendo mais do que devendo menos. Isso preocupa. E acho que isso explica muito de o porquê o Fluminense não está melhor qualificado, melhor ranqueado nessa estatística que o Globo Esporte acabou de trazer para a gente. Então, algumas coisas devem ser mais claras no Fluminense. Para onde foi esse dinheiro todo? Não é possível que a gente arrecadou 1 bilhão de 2015 para cá e a nossa dívida continue aumentando e ninguém deu explicação de para onde esse dinheiro está indo. E isso aí é até uma crítica que eu faço a vários clubes no Brasil porque não é algo específico só do Fluminense. Isso acontece em vários clubes e isso é mais normal do que a gente imagina, infelizmente. Só que a gente, que é tricolor, a gente quer saber como anda a saúde do nosso clube e fico muito chateado ao ver que a gente arrecadou bastante, mas ainda assim poderia ter arrecadado muito mais com vendas melhores, com valores mais altos. A venda do André, por exemplo, eu acho que 10, 15 milhões de euros a mais. E nessa transferência não seria nenhuma loucura, porque o André joga muito. E dos últimos jogadores que a gente viu saindo de Xerém, obviamente a venda mais cara da história do Fluminense, muito bom, muito bacana, muito legal. Só que ainda assim eu acho que está muito abaixo daquilo que o André deveria ter rendido ao Fluminense em valores. Dentro de campo se pagou, se pagou muito. Libertadores, bicampeonato carioca, recopa, a gente sabe disso. Mas o Fluminense precisa vender melhor. Mas é importante que se mantenha como um dos clubes que mais vem lucrando, porque assim a gente sabe que pelo menos em algum momento chega alguém ali no Fluminense que pense um pouco no Fluminense e não no seu bolso. O Fluminense pode, quem sabe, ter uma saúde financeira muito melhor do que tem hoje. Então esse foi o nosso vídeo, trazendo essa matéria lá do Globo Esporte, mostrando que o Fluminense segue vivo, segue forte, seja em qualquer estatística que a gente vá procurar sobre venda de jogador, sobre formação de jogador, sobre categoria de base, o Fluminense sempre figura entre os melhores do mundo. E vai continuar sendo assim enquanto o Xerém for nossa. Enquanto o Xerém for do Fluminense, vai ser sempre isso. Muito obrigado, David Aguadinho, até o final. Não esquece de deixar sua inscrição, curtir o nosso vídeo, deixar aquele comentário também que é muito importante, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Saudações de colores e o céu é o limite para o Fluminense.